Vivemos num mundo de falsas aparências, com uns julgamentos fáceis e acima de tudo desnecessários. A discriminação nunca deixou de existir. Não discutam o tom da pele, não discutam a religião ou a crença de cada um. Somos muito mais do que aparentamos, desenvolvidos o suficiente para não nos deixarmos arrastar por essa mentalidade retrógrada. Sou Clif Barbosa, sou tatuador e tenho uma história para vos contar. O caso de que vamos falar agora tem causado verdadeira indignação nas redes sociais. Esta quinta-feira de manhã a história de Clif Barbosa já tinha sido partilhada quase 14 mil vezes e multiplicam-se nas redes sociais os comentários de indignação para com a alegada atuação da instituição. Clif Barbosa e Clif Barbosa Tenho 34 anos, nascido e criado em Oeiras, a minha terra de Natal, que não sai nem por nada. Desde criança que eu já tinha aptidão para desenhar, pintar quadros a óleo e tudo mais. Houve um certo momento na minha vida que já trabalhava e um ex-colega de escola começou a trabalhar comigo em part time. E aí surgiu a conversa que ele estava a ser aprendiz de tatuador. Comecei-lhe a fazer questões de como é que se fazia algumas coisas, onde é que se comprava o material e tudo mais. Depois, passado uns dois meses de juntar algumas gorjetas, consegui comprar a minha primeira máquina e um vizinho meu e amigo, sabendo que eu tinha alguma aptidão para a arte, incentivou-me a ir ter com ele para o tatuar. Correu bem com essa tatuagem, a seguir tive outro vizinho meu que quis também experimentar também que foi bem e a partir daí foi sempre a andar até que já vou com 13 anos de experiência. Enquanto pai e tatuador, muitas vezes surgem perguntas respectivamente à educação e aparência. Vejo-me muitas vezes a justificar uma pergunta que ainda hoje para mim não faz grande sentido, principalmente se um pai tatuado será melhor que um pai não tatuado. A experiência que eu tenho é agradável e não. Eu tenho um pai biológico, não posso chamar de pai porque me abandonou quando era um bebé praticamente e não quis ser pai. E não tinha nenhuma tatuagem, era bem parecido, estava posicionado socialmente. Ele não sabe rigorosamente nada sobre mim, não sabe o que é o amor, não sabe o que é trocar uma fralda, não sabe o que é uma noite mal dormida, não sabe o que é aconchegar um ser tão maravilhoso como os nossos filhos. Ao contrário dessa minha má experiência, sou um pai que esteve lá todas as noites, sei quando nasceu o primeiro dente aos meus filhos, estive lá quando deram os primeiros passos, estive lá sempre quando necessitaram de um colo, de um aconchego, sempre precisam de amor, eu estou lá. Por isso, ser tatuado define o que eu sou, não define nada. Eu sou um pai tatuado e os meus filhos sei que nunca poderiam ter um pai melhor do que eu. Todo mundo tem as suas batalhas, a sua história, as suas experiências de vida que acabam por moldar a personalidade, levando a vida como a levamos atualmente. O facto de ter ultrapassado o meu passado com o pai não deixei de ter de passar por situações constrangedoras. Quando são dirigidas ou procurem atingir-me já não me afeta. Mas naquele dia não me estava a prejudicar só a mim. Naquele dia fomos chamados à instituição, numa tarde. Dois meses antes tínhamos inscrito a nossa filha. Eu sabia que tinha sido a terceira inscrição. Entrar naquela instituição. Porque tinha clientes que trabalhavam lá. Que nos puseram a par de quando iam abrir. E eu fui no próprio dia que abriram as inscrições. Inscrever a nossa filha. E chegámos lá. Podíamos ter reunião com a diretora. A qual disse que não tínhamos vaga para a mel. Começou com comentários. Esses braços. Já viu esses braços. Virou-se para a minha mulher e questionou. Porque não deixámos a nossa filha com os avós. O jovem pai conta que a diretora fez comentários sobre as tatuagens que ele apresenta nos braços. E chegou a questionar a mãe da criança se a família tinha aceitado o casamento. No momento bloqueámos um bocado. Porque eram questões que nem nos faziam sentido. Entre outras que ela fez. Para não deixar a minha filha entrar na instituição. Por causa da minha aparência. Todos os sinais que ela deu foram esses. O que ela falou. Várias vezes. E... E eu fui para casa e... Senti-me como um trapo. Um lixo por estar a prejudicar a minha filha por causa de uma escolha minha. E foi a primeira vez que vi uma decisão minha a implicar diretamente a minha filha. Custou-me bastante porque sempre meti na minha cabeça que eu iria ser para a minha filha o que o meu pai não foi para mim. E estar a prejudicá-la daquela forma, apesar de não fazer sentido algum, custou-me bastante, afetou-me bastante psicologicamente. Apesar de já estar um pouco calejado pelo passado. Porque bocas e olhares já estava habituado. Mas é daí afetar a entrada numa instituição de... Para a minha filha, aí custou-me bastante. Ela era nova demais para entender, mas era uma dor que estava na minha consciência. Não tomei nenhuma atitude reativa. Não procurei outros modos de resolver este caso negativo. porque escolhi tirar o melhor desta adversidade de outra forma. Ali não seria o sítio certo para ela. Hoje sei que ela vai crescer com valores melhores do que os que iria aprender naquela instituição. A sociedade está muito formatada a seguir um registro. E tudo o que foge a esse registro são pessoas que não estão no seu perfeito juízo. A realidade é que nós devemos ser todos livres de fazermos o que nós queremos. E não sermos marionetas de uma sociedade preconceituosa, discriminatória, o que quiserem chamar. Se os meus filhos quiserem tatuar, vão-me tatuar. Não podem tatuar com outro tatuador. Tem que ser comigo. Tudo isto baseou-se no simples facto de ser tatuado. Mas temos de perceber realmente o que as tatuagens são e o que acabam por significar. É quase como marcar graficamente desde algo bom a algo mau. Portanto, posso tatuar um retrato de alguém que faleceu como um filho que nasceu. A tatua tem esta dualidade. Tanto conseguimos marcar o fim de algo, como conseguimos marcar um ponto de viragem. E sinto-me grato mesmo por poder fazer a diferença na vida de cada pessoa. Mas, como profissional, eu questiono sempre, por exemplo, se querem tatuar numa mão ou num esposo, o que é que fazem profissionalmente? Porque, inevitavelmente, ainda existem empresas que não toleram muito bem as tatuas. Mas, o meu conselho máximo é fazerem o que vocês querem, o que é melhor para vocês e o que vocês sentem. Na minha opinião, ajuda bastante falarmos disto e de outras situações na zona do tatu. Devemos falar cada vez mais, para as pessoas interiorizarem cada vez mais. Se não falarmos, as coisas não andam. Também me perguntam muito se tive algum pedido de desculpa. Do meu caso, da parte da diretora, e até hoje não tive um único pedido de desculpa. De nada. Zero. E como a vida, às vezes, dá voltas e é engraçado como o destino nos mete, às vezes, no mesmo caminho, ainda passo por ela todas as manhãs, à mesma hora, quando vou levar o meu filho e mais novo ao colégio dele, porque fica próximo do que ela ainda gera. E como não há a decência do metido de desculpas, é um bocado surreal para mim. Mas a vida é assim. Continua. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto